A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 14, versículos 5 a 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado. Disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico. Os deuses desceram até nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo que falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficara de fronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando, homens, o que estás fazendo? Nós também somos homens mortais como vós e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Querido irmão, querida irmã, a pregação do Evangelho encontra caminhos que se abrem, mas também obstáculos. As pessoas, na sua ingenuidade ou na sua pouca formação, confundem a presença de Paulo com a presença de divindades, assim chamavam. E eles têm que se aproximar, ajudar as pessoas a entenderem a verdade da fé que está em Jesus Cristo, Aquele que é o Salvador, que transforma profunda e radicalmente a vida humana. É hora de aproveitar a palavra de Deus, para também nós purificarmos a nossa forma de viver a fé. Abrindo-nos para a grandeza do anúncio de Jesus Cristo, da sua boa nova que é anunciada, e deixando-nos transformar por Ele. Palavra de vida eterna.